Se tornou a nova assistente dela. De onde você conhecia a Lali? Não conhecia, mas nós nos demos bem logo no início. É mesmo? Agora que eu parei pra pensar, você tem muita sorte, não é verdade? Conta pra mim, quais as outras qualidades além de ser sortuda? Você não me entende. Eu não sou ninguém. Eu preciso ser o rei. Foi você, não foi? Foi você. Eu não entendi. A gente, por que você é assim? Assim como? Desse jeito. Um trauma de infância, talvez? Problema com a mamãe ou com o papai, o que que é? Como acabou assim? Eu acho que eu tô ótima. Eu só vejo a vida como ela é. Sou inteligente. Não é. Eu não tenho nada a ver com você. Me conta. Se você não me falar como ficou assim, eu vou sair por aquela porta. Beleza. Eu cresci no interior. Eu cresci no interior. Onde ser jovem e uma garota era a coisa mais difícil. Lá não se tem vida, ele sofre. Nenhuma vida. Eles te pegam e te colocam num cantinho. E dizem pra ficar quieta. Não se importar com você mesmo. Ou pedir dinheiro. Ou gastar dinheiro. E o mais importante pra você é não sonhar. Mas... Mas aí você viu o mundo. Você sabe que a vida e o mundo tem mais a oferecer. Vividas incríveis. Pessoas muito ricas e felizes. E a única coisa que você tem... É todo o tempo pra fazer um plano. É todo o tempo pra fazer um plano que você tem mais a 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 Amém.